Olha aí o preazito aí, ó Mais um trabalho aí, ó Sendo concluído aí, ó Pra Jailson, é pra Jailson Pra Jailson Olha ele lá aqui atrás, ó Conta aí, pra reforçar Pra reforçar Pra reforçar a cocheira ponta fina Ponta fina Já tem, já tem, já tem Já tem a cocheira